Música Nos encontramos com alegria para celebrar esse 29º Domingo do Tempo Comum. É a última semana de Jesus, Ele está em Jerusalém. Ele foi recebido com festa pelo povo, arrumou encrenca, botando aquele povarel todo para fora do templo que estava vendendo, comprando. Contou umas parábolas que desagradaram profundamente as autoridades que estavam ali na frente dele. E a última foi dizer, olha, fez um grande banquete e vocês aí foram convidados, mas não vieram. E eu mandei buscar os pobres, coxos, cegos, até os leprosos fora da cidade para o banquete. Eles não gostaram das histórias de Jesus. E o Evangelho de hoje diz assim, que os fariseus reuniram um conselho para ver como que nós vamos poder pegar Jesus, arrumar uma armadilha para ele cair em contradição. E gozado, né? Os fariseus, que eram bem nacionalistas, foram procurar os herodianos, que eram palmandados dos romanos, aliados dos romanos, né? Herodes, ele era um preposto dos romanos. E aí eles mandam com uma pergunta para Jesus, né? E aquela turminha chega com o ar de quem é amigo de Jesus, faz elogio. Ah, o senhor, a gente sabe que o senhor é um homem muito verdadeiro. Depois diz assim, o senhor não tem papa na língua, né? O senhor fala aquilo que tem que falar, independente de quem é, se é autoridade, se não é, não faz acepção de pessoas. E a gente tem uma pergunta para os senhores, sabe que o senhor é verdadeiro, e vai responder, né? Sem fugir da questão. E a questão é, a gente deve ou não pagar imposto, tributo, para César? É uma pergunta política, e que mexe com a coisa importante na política, mexe com a economia, com o imposto. E o que Jesus vai poder responder? Ah, não paga imposto. Ah, não paga imposto para César? Você é um subversivo, você está conspirando contra o Estado. Paga imposto? Você acha que aqueles pobres em volta de Jesus tinham dinheiro para pagar o imposto? Ou quando era obrigado, pagava de boa vontade? Não tinha resposta boa. Está parte de Jesus. Jesus diz assim, traz a moeda aqui. O que tem aí nessa moeda? E lá na moeda estava impressa a figura do imperador Tibério. E ainda é um escrito assim em cima, né? Que Tibério era filho do divino Augusto. Era quase uma figura religiosa. Tinha que prestar culto. Culto. Ah, então era quase como Deus. E Jesus diz, bom, vocês estão usando essa moeda. Então, a moeda é de César? Então dá para César o que é de César. Mas Jesus acrescenta uma coisa que não estava na pergunta. Ele traz Deus para dentro da pergunta. A pergunta era política? Era econômica? E Jesus traz Deus. E aqui é muito importante. E daí a Deus o que é de Deus. E tem gente que pensa assim, ah, tem duas coisas, duas autoridades. Tem a do imperador, do político, e a gente paga o imposto para ele. E tem de Deus e a gente cuida de Deus na religião. Não é nada disso que Jesus quis dizer, né? Ele quis dizer, César, você vai pagar o imposto porque você aceitou, você, Herodianos, vocês vivem desse sistema. Mas ele diz, nenhum desses pobres aqui em volta de mim, que tem a imagem de Deus, né? Impressa no coração, na mente, vocês são imagens e semelhança de Deus. Vocês não devem tributo nenhum para o imperador, né? Vocês devem a Deus. E Deus é o único juiz das situações econômicas, políticas. E não é para dizer assim, não. A religião não tem nada a ver com a política. Tem muito a ver porque ela traz o princípio ético. Você tem que cuidar do bem comum, cuidar dos necessitados, dos pobres. E você tem independência. O que não pode é você ir lá. Eu vou num culto para fazer uma propaganda política. É querer misturar a política, uma confusão. E a gente entrou muito nessa confusão. Vamos separar essas coisas. Primeiro, a dignidade e a importância da política, porque ela cuida daquilo que é o bem comum e ela tem que olhar pelos pobres. E de outro, nós não temos que rastejar na frente de ninguém, porque a única coisa que está impressa no nosso coração e na nossa vida é a imagem e semelhança de Deus, que quer vida digna para todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Amém.